Bom, nessa aula a gente vai pegar a base rítmica que a gente fez na aula passada e começar a deixar ela um pouco mais rica, mais movimentada, mais elaborada, mais preenchida, tá? Pra você fazer isso, é muito importante que você já esteja seguro nas posições dos acordes, tá? Pra você realmente ter essa sobra de raciocínio pra você fazer a movimentação em cima, tá? Sem ficar travando, beleza? Então, vamos lá, vamos pra aula. Essa aula faz parte do Piano Bliss Tutoriais. Pra assistir todos os tutoriais completos, além de receber aulas bônus com várias técnicas de piano acompanhamento, acesse pbtuts.com.br, link na descrição. Bom, então pegando aí do compasso 2 já, que vai ser onde vai aparecer o ritmo diferente, em vez de a gente bater só nos acentos, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, arpejar em cima dessa batida, tá? Esse ritmo, inclusive, lá no Piano Bliss, eu chamo de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, arpejado, tá? Porque a gente vai pegar essa base e arpejar em cima dela. Resumidamente, isso aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ou seja, o assento eu deixo aqui no agudo, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, sendo que nesse 1 aqui eu posso apresentar o acorde como um todo, ó, um, depois começar a arpejar um, dois, três um, dois, três, um, dois acorde inclusive nessa primeira apresentação do acorde, em vez de eu bater chapado eu já bato com um arpejinho rápido um, pra e outra coisa que eu posso fazer também é que nesses uns intermediários eu também posso colocar mais uma notinha aqui em vez de fazer só o Si eu faço o Si junto com o Sol daí é interessante fazer um movimentinho com a mão aqui pra eu conseguir atacar as duas notas juntos tem um movimentinho da mão aqui pra facilitar eu pegar as duas notas apresentar as duas notas juntos ali acaba que dá um pezinho a mais fica mais preenchido então só fazendo isso olha só como é que ficaria o início da música mesma coisa aqui do que aconteceu na aula passada como tem dois acordes aqui no mesmo compasso então esse um, dois, três, um, dois, três, um, dois fica esquisito de a gente fazer, né? a gente vai quebrar ali vai ter que antecipar o segundo acorde então nesses lugares eu posso realmente fazer o quadradinho depois que eu volto pro lugar onde tem ali um acorde ocupando o compasso inteiro daí eu volto com a movimentação aqui ó, aquela caidinha que eu fazia pro acorde de baixo se a gente for unir junto com um, dois, três, um, dois, três, um, dois fica difícil de fazer, né? a gente tem que bater aqui como se fosse esse acorde e depois já migrar pra outra posição aqui do Sol maior então ou você pode fazer na verdade tudo aqui em cima é até interessante que você saiba fazer os próximos acordes independente de onde você estiver aqui, né? ou você pode, por exemplo, pular ou então saber ir pras opções superiores aqui por exemplo, em vez de eu pegar esse Ré maior se eu tiver aqui, o Ré maior já vai ser esse, né? se eu tiver aqui, o Ré maior já vai ser esse então é bem interessante você aprender essa técnica da posição mais próxima essa técnica de encadeamento pra você saber ir pra posição mais próxima ali independente de onde você esteja pra você não ter que sempre pular pra aquela posição que você já conhece não, qualquer lugar que você tiver você já vai saber ali qual que é a posição mais próxima que você tem que atacar quando a gente tá ali na parte mais básica, aprendendo daí a gente meio que tenta decorar ali quais que são as posições mais confortáveis mais próximas mas conforme a gente vai ficando mais avançado a gente vai se desapegando disso a gente vai realmente tocando de uma forma mais livre onde quer que você esteja aqui fazendo o acorde você sabe ali pra onde que você tem que ir sem se complicar mas nesse caso aqui da música caso você não tenha adquirido ainda essa habilidade você pode de repente em vez de vir pra cá e já mudar pra cá você pode fazer o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 aqui em cima e depois vir pro Ré maior que você tava acostumado a fazer ou o Ré maior que você treinou ou então você começa logo aqui você faz aqui e já pula direto pra cá que daí fica no lugar que você tava acostumado combinado? então beleza vamos fazer a música agora do começo ao fim pra você ver como é que vai ficar ó, repara aqui que pra eu conseguir fazer esse Mi menor atacando o 1 sempre nessas duas notas agudas eu coloquei um caminhozinho a mais aqui usei a sétima pra fazer o intermediário 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 então quando a nota tem uma tensão ali no meio a gente pode usar essa notinha mais pra fazer os ataques aqui do 1, né com duas notas a outra coisa que eu fiz aqui em vez de fazer o arpejo eu fiz aqui esse sol maior até pra facilitar a minha inversão aqui pra baixo eu fiz só os assentos, né e depois eu comecei com arpejo esse tutorial faz parte do PBtuts que é uma comunidade só de tutoriais de piano acompanhamento aqui no YouTube eu vou sempre disponibilizar pra vocês de uma forma gratuita uma parte das aulas mas eu adianto que vale muito a pena fazer parte da comunidade, tá porque lá dentro do PBtuts são vocês que escolhem as músicas você tem acesso a todos os tutoriais completos, né da música inteira na versão básica, intermediária, avançada da parte rítmica também, né em todos os níveis desde o fácil até o avançado você tem acesso a várias aulas bônus de piano acompanhamento tem aulas com propostas de exercícios, né pra quem quer melhorar a movimentação aqui em cima dos acordes você concorre a vários prêmios também, né que são sorteados entre os integrantes enfim, vale muito a pena participar, tá até porque o preço é super simbólico então eu recomendo demais que você passe lá pra ver, tá eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado , tá eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado bzw. se inscreva no canal, né e aí e aí e aí e aí e aí